Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas não, já deixa aquele like no vídeo, e hoje é um dia especial, rapaz, hoje é o dia de você ganhar o seu Loki Prime, e vai ter uma coisa interessante, gente, rapaz, Loki Prime, você vai ter de graça, gente, eu vou estar numa live hoje, especial, sabe o que é uma live especial? Só vamos colocar aqui, porque você vai ganhar o Loki Prime, Loki, 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 Loki Prime, aqui, ó, bonitão, bichão, hein, 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 do vermelho tá meio estranho, mas sabe o que hoje é um dia especial? Vou te mostrar porquê, hoje, exatamente, né, além de você estar ganhando o Loki Prime, o que acontece hoje? Hoje fazem 3 anos que eu jogo Warframe, rapaz, 3 anos, meu Deus, 17 do 7, aí o que eu fiz, né, falei, E o Dé, faz seu evento aí, né, da Tenocon, no meu aniversário, por que não, né? Aí eles falam, tudo bem, né, vou aceitar aí, tudo bem, beleza? Então, vamos tacar ali, ó, qual que é a comemoração hoje? Vamos lá, vamos ver o cronograma deles, ó, seguinte, gente, você tem que assistir, ó, clica, cria uma conta na Twitch, olha aqui, ó, tá, e botar na Twitch aqui, tá? Então, ó, o Loki Prime, Twitch Prime, se você tiver uma Twitch Prime, uma Amazon Prime, você vem e clica no botãozinho aqui, ó, presentear, né? Eu não vou te dar platina hoje, né, eu vou fazer sorteio hoje, mas nem eu, não ajuda, bom, então, se você quiser dar uns presentes aí, só se inscrever aqui, tá, é, é, cadê o meu link? Vamos pegar aqui o meu link pra você que já se inscrever aqui, Twitch, tá aqui, ó, tá vendo aqui, sim, bom, Twitch, né, twitch.tv barra Dan Underline Robson, digita lá, vai achar que eu, beleza, gente, falou? Bom, vamos ver o que tem de interessante e os horários aqui pra você também assistir, ó, seguinte, é, hoje, uma da tarde, uma da tarde, eu vou estar das dez da manhã às dez da noite fazendo live, então, mais que convidado, vai ser muito bem-vindo, bom, a uma da tarde, gente, ó lá, assista na Twitch das uma e meia, Brasil, até as dezoito horas, certo? Obtenha a brutal Gunblade Vestlock ao assistir a transmissão da Tenocon por trinta minutinhos, rapaz, você vai lá na Tenocon, eu não sei se você só assiste na minha live, se você vai ganhar, o que você faz? Sai da minha live, assiste da Twitch, da, da, do, da, do Arfremi, dois e trinta minutinhos e volta pra minha, vem pra, fica comigo, falou, gente, ó, e aqui, ó, sintonize a transmissão da Tenolive às dezoito horas, ó, às dezoito horas, adicione ao seu assinar o trapaceiro dourado, o Lock Prime ao assistir a transmissão da Tenolive. Por trinta minutinhos, rapaz, é rapidinho, tá? E depois tem aqui um relay, ó, 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 experiência no relay da Tenolive do jogo, junte-se a nós no relay da Tenolive a partir das seis horas pra participar de uma experiência, hum, interessante, hein? E vai ter uma skin, gente, falou, gente? Então, lembrando, vem aqui na Twitch, se inscreve aqui, vou estar aqui daqui a pouquinho, né, daqui a pouquinho mesmo, até você ser, das dez da manhã às dez da noite, eu vou estar aqui na Twitch pra você estar jogando comigo, trocando ideia e vamos lá assistir isso aqui junto. Falou, gente, então, até daqui a pouquinho, deixa o like no vídeo, lembrando, não temos sorteios, mas tem eu. Falou, gente, até mais, deixa o like no vídeo, tchau, deixa o like, vai me ter que ficar feliz, tchau, e vai ganhar um Lock Prime também hoje, aproveita, no meu aniversário do jogo, tchau.